E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal para mais um vídeo de Perfect World aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito pedido aqui no canal, inclusive vieram vários comentários nos últimos vídeos perguntando sobre qual classe do jogo valeria a pena criar hoje em dia. Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui abrangendo todos os Perfect World, tá? Não vai ser específico do oficial, da Lug, também não vai ser específico de nenhum private. A gente vai ser aqui, enfim, trocar uma ideia sobre o que cada classe faz, independente do servidor que seja, a classe vai continuar tendo basicamente a mesma ideia, acaba fazendo a mesma coisa, então eu vou explicar para vocês qual é a função de cada uma das classes. A gente vai entrar num critério, tá? Não tem como eu definir para você qual é a melhor classe para se jogar em Perfect World necessariamente, porque cada classe tem a sua própria característica, podemos dizer assim. E aí vai depender muito de você, o que mais caracteriza com você. Então esse vídeo aqui vai ser basicamente um apanhado de algumas informações sobre cada uma das classes. Eu joguei com todas as classes, bem pouco na verdade, com paladina e atiradora, mas tenho um pouco de conhecimento devido às pessoas que jogam e devido também ao conteúdo que eu consumi sobre essas classes. Então eu pretendo trazer para vocês um vídeo completo falando sobre todas as classes e raças do jogo, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir muito para vocês que deixassem aquele gostei e se inscrevessem aqui no canal, a gente está evoluindo o canal, cada vez crescendo mais. E gostaria de convidá-los também a vir participar do servidor que eu estou jogando, que é o PW History. Inclusive, a gameplay que está passando de fundo aí para vocês, em grande parte, vai ser dentro do PW History, tá? Então, chega com nós aí, o link vai estar aqui na descrição. Participa do servidor, porque nós já estamos com mais de 5 mil pessoas logadas simultaneamente. Então o servidor está muito cheio, está muito gostosinho de jogar, fechou? Bom, então vamos lá e vamos começar a conversar sobre as raças. Nós temos atualmente no Perfect World Lug, tá? 6 raças, que são humanos, selvagens, alados, abissais, guardiões e sombrio. Em alguns outros Perfect Worlds, pode ser que não tenha uma dessas classes, pode ser que até os caras criem uma classe nova, a gente nunca sabe qual é a capacidade dos desenvolvedores, né? Mas enfim. Vamos conversar então sobre todas as categorias dentro dessa raça, né? Então, no caso, são as classes dentro da raça. Cada uma das raças tem suas características específicas, né? Chegando aqui nos humanos, nós temos as seguintes classes. A primeira delas é Guerreiro. Guerreiro é uma classe, na verdade, que ele é um off-tank, tá? Ele não está ali nem para poder fazer a função de o extremo frontline, né? Não vai ficar ali tancando o boss. Obviamente que algumas circunstâncias vai servir, tá? Porque ele tem uma boa resistência, tem uma boa defesa e tem também um equilíbrio legal no ataque. Ele não é a classe que tem o maior ataque do jogo, mas ele é uma classe muito híbrida, podemos dizer assim, porque ela tem uma diversidade muito grande de armas. Os guerreiros são as classes que usam a maior quantidade de armas. Eles conseguem punhar lanças, machados, machados duplos, espadas, espadas duplas, punho. Até um arco, se você quiser botar nele, você pode pôr. Não vai ter skill, mas pode pôr o arco. As outras armas que eu falei tem skill, tá? Dá para você usar habilidade. E tem uma divergência muito grande, porque assim, guerreiro de espada é muito raro de você ver. E ele é muito forte também. Todas as linhas de você seguir com guerreiro é forte. É uma classe muito complexa para poder buildar. Você tem que ter definido na sua mente. O que você quer, se você quiser ser híbrido, usar todas as armas, a sua build vai ficar fraca em algum ponto, tá? Ou você não vai ter muito ataque, ou você não vai ter muita defesa. Então você vai ter que equilibrar muito bem isso. Você pode fazer um guerreiro sim, full ataque, full dano. Mas também você pode fazer um guerreiro também full defesa. Fica muito ao seu critério. É uma classe muito versátil. E eu acho muito interessante essa classe por conta disso. Embora a build dela erre muito. Me incomoda bastante. Por isso que eu jogo de classe mágica. A classe mágica não erra habilidade. Aqui a gente está falando de uma classe onde trabalha em base de ataques físicos. E os ataques físicos podem dar miss. E o miss me estressa. É uma classe de corpo a corpo, né? Acho que não precisava nem dizer isso. Mas enfim, é uma classe de corpo a corpo. E é uma classe também um pouco complexa para se jogar. Por ter diversidade de armas. Se você quiser ter uma build um pouco diversificada. Por exemplo, usar lança e machado, por exemplo. Você vai ter que ter uma troca de arma. Vai ter que buildar mais equipamentos também. E pensar em tudo isso na hora de você criar o seu personagem, beleza? Passando aqui para os magos, galera. A classe que tem o maior dano por habilidade no jogo. Algumas pessoas podem me criticar. Ficaria falar que é outra classe aí. Mas enfim, o mago realmente é feito para isso. Ele tem o combo de fogo. Que é um combo muito forte. Ele extrai muito dano disso. É uma classe que, por contraponto. Acaba tendo uma defesa um pouco prejudicada. Mas os magos têm diversas habilidades para se proteger. Inclusive o escudo de pedra. Que deixa você bem com muita resistência física. Ele é um escudo muito legal. Fora que os magos conseguem usar o escudo de fogo. Para aumentar a chance de crítico. E também o escudo de água. Para ganhar uma recuperação de chi mais rápido. Isso eu estou falando já em habilidades mais avançadas. Nível 11 e nível 12. Então a gente vai ter essa vertente bem legal do mago. Ele tem skill de esquiva. Que é o pulo. E ele consegue ter muito dano. Muito dano mesmo. O contraponto maior dele, na verdade. Não é nem a defesa. E sim o cast. É uma classe que depende muito de você fazer um cast legal nela. Para você conseguir usufruir o máximo possível. Extrair o máximo possível do mago. A questão de você fazer cast. É que você perde potencial dano que poderia ter na classe. Então você acaba sacrificando um pouco de dano. Para ter cast. Mas tendo mais cast. Você consegue bater mais vezes durante um tempo. E acaba dando um dano bem interessante. A diferença do cast. E a importância do cast hoje. É que tipo assim. Você tem mais chances de pegar um crítico. Por exemplo. No seu inimigo. E assim você burstar ele mais fácil. Você também pode fazer uma build completamente sem cast. Você vai demorar muito para conjurar uma skill. E vai ser um alvo muito fácil quando estiver conjurando. Porém quando você der o dano. E se Deus o livre pegar um crítico. Acaba o jogo. O servidor cai. É isso que acontece. Porque é muito dano que vai usufruir aqui. Dentro da classe humana também recentemente veio os paladinos. E perdão. Os atiradores. Os atiradores eles são uma classe leve. Dentro dessas daqui. Nós temos o guerreiro que é pesado. Temos o mago que é mágico. E temos também agora a leve. Que são os atiradores. Eles tem um dano bem acentuado. Semelhante aos arqueiros. Até por certo ponto eles eram até melhores que os arqueiros. Porque eles batem muito forte de perto. Mas eles tem um DPS também muito legal. Não é tão forte quanto os arqueiros. Os arqueiros tem mais DPS. Eu já vou entrar no assunto deles. Mas os atiradores também tem um DPS bacana. E um burst muito alto. Então por isso que eles acabam sendo uma classe bem interessante. Tem uma boa mobilidade. Tem skills para você poder saltar. E tudo mais. Então você consegue ter uma boa mobilidade. Mas não é a classe mais móvel entre as leves. Vocês vão entender também mais para frente. É uma classe que eu diria sim intermediária. É uma classe muito forte no PVP. Sim. Mas eu diria que num PVP ali. X3 e tal. Ela consiga fazer alguma coisa. Mas em grupo ela faça muito mais. Grupos grandes eu digo. Sozinho é difícil. É uma classe complexa para jogar. Tem que ter muito dedo. É uma classe que realmente. Qualquer stun que você tomar. Embora ela tenha anti-stun. Tenha tudo mais. Vai prejudicar muito. Porque você é leve. Não tem muita defesa física nem mágica. Então te atrapalha. Beleza? Então basicamente o resumão da classe dos atiradores é essa. É uma classe de dano leve. Não tem muito o que falar deles. Passando agora para os selvagens. Os selvagens aí é uma classe também que está desde o começo do jogo. Nós temos em vários servidores. Todo servidor aí que começou. Que tem ali a versão .5. Por exemplo. PW History. Tem aqui. Tem essas classes que eu estou falando até agora. O humano. Exceto o atirador. Que veio recente. E agora o selvagem. O selvagem nós temos primeiramente o bárbaro. O bárbaro. Ele é a classe tanque do jogo. É o cara que está ali feito para receber porrada. Por que eu digo que ele é a classe que é feita para receber porrada, gente? Ele pode fazer full força? Pode ser o cara de dar dano? Pode. Pode fazer uma build dele meia louca. Mas ele tem muitas skills que dão vantagem para ele na defesa. É a classe que tem uma transformação. Ela se transforma tanto em tigre quanto em panda. E nessas transformações ele ganha muito HP. Muita defesa. E tem muitas habilidades que se habilitam quando você está transformado. Que são feitas para você tancar. Puxar agro de mob. Aumentar ali a recuperação de vida. Enfim. Todas essas coisas que são voltadas ao tanque. Ele acaba tendo nessa circunstância. Por isso que é uma classe voltada para isso. Mas nada impede de você fazer uma build full força. E querer bater nos outros. Dar machadada em todo mundo. Ele empunha machado. E já foi criada uma build por ele no passado. 5.0 de punho. Não recomendo. Porque ele não tem habilidades para poder ficar usando de punho. Quer fazer punho? Bota no guerreiro. O guerreiro ele vai dar muito bem com isso. Não recomendo muito o Barbar. Não foi criado para isso. Você tem as duas vertentes. Fazer um full força. E você vai ter habilidades para poder te deixar vivo por um tempo legal. Ou você pode fazer ele realmente pedra. Tá ligado? Fazer ele full death. Full HP. E full death mágica. Aí você vai ser uma pedra no meio do jogo. Você realmente vai... Ninguém vai te matar. Você não vai matar ninguém. Quer dizer. Você até mata alguém. Porque tem o Armageddon. Que é uma habilidade que consome duas barras de X dele. E que consome... O dano é baseado na vida que você tem. Então você já tem noção de como que é. Quanto mais vida você tem. Mais esse bagulho vai dar dano. E rebenta. Tá ligado? É uma skill porreta. Você vai matar só com esse skill também. Provavelmente. Passando aqui para o lado. Nós temos as feiticeiras. Feiticeiras que também vem aqui das classes dos bárbaros. Da raça dos bárbaros. E como o nome já diz. Elas... Enfrentiçam a galera. Mentira. Elas conseguem pegar pet. Mascote mesmo. Durante o jogo mesmo. Você pode... Estar matando um mob. E pegar ele para você. E conjurar ele depois. Para batalhar junto com você. Não são todos os mobs que dá para fazer isso. Mas grande parte deles dá para poder fazer. E cada mob tem sua habilidade específica. Tá ligado? Tem mobs que são muito bons para tancar. Mobs que são muito bons para atacar. Tem mobs que batem de longe. Que batem de perto. Enfim. Dá para você ter uma infinidade de possibilidades. Para fazer com uma feiticeira. Duas builds dela que são bem interessantes. É a Fuint. Ela dá bastante dano. Mas ela não tem muito sustento. Não tem muita defesa. Já na versão dela. FuDeaf. Que o pessoal fala. Que seria ali no caso. Uma build voltada mesmo. Para ter mais defesa. Mais com. Você acaba tendo menos dano. Mas você é uma pedra também. Tá ligado? Você consegue ser muito resistente. O principal fator positivo da feiticeira. São os debuffs que ela tem. Ela consegue tirar. Buffs dos inimigos. E aí deixar eles mais enfraquecidos. E também ela tem uma habilidade. Que dá def zero. Ou seja. Você tem mil de defesa. Você é um WB com mil de defesa. Você vai tomar uma def zero da feiticeira. E você vai acabar morrendo. Que nem um papel. É basicamente assim que funciona. Então ela tem essas habilidades legais. A vantagem dela no jogo hoje em dia. É perante isso. É perante aos debuffs. Óbvio que tem outras coisas que ela pode fazer. Mas os pets por exemplo. É uma coisa que ficou bem fragilizada. Nos últimos tempos. Era muito forte antes. A fênix rebentava tudo. Hoje em dia a gente tem o macaco. Que é legal. Tem algumas outras coisas que são legais. Mas que ainda não estão ali. Sendo tão fortes como eram antes. Eles atrapalham no PVP. São chatos. Dá pra ela usar muito. Tem que usar né. Porque ela vai usar o personagem. Mas não são tão fortes mais. O contraponto dela mesmo. Seria isso. Depende da build que você vai seguir. Ou você não vai ter defesa. Ou você não vai ter ataque. É simples. E você também é um jogo meio tedioso. De certa forma. Entre muitas aspas. Jogadores de feiticeira. Tô querendo dizer aqui no PVE tá. Porque normalmente nas instâncias. A sua função vai ser mais debuff. Quem vai cuidar do ataque. São as classes voltadas para ataque. Não que ela não tenha dano tá. Dá dano sim. Qualquer personagem que duve. Que eu tô falando pra vocês. Dá dano. É só buildar ele. Da forma como você achar melhor. Beleza? Vai vir aí também. Aqui dentro da classe dos selvagens. Logo logo. O macaco. O macaco. Que é o andarilho. Que foi o nome que colocaram. Que eu achei uma merda. Tinha que ser macaco. Porque o macaco era mais legal. Ou pelo menos monge. Monge também é legal. Mas enfim. Essa classe ela vai ter uma transformação. Como o nome já diz. Que eu disse pra vocês aqui. Spoiler. É macaco. Ele vira. E é uma classe leve. O bárbaro é pesado. A feiticeira mágica. E o macaco vai ser uma classe leve. Tem uma mobilidade absurda mano. O bichinho. E quando ele se transforma. Ele consegue ter uma boa defesa. Uma boa resistência. Mas principalmente. Ele fica porradão mano. Ele dá umas porradas que machucam bastante. Mas eu prefiro ele na forma física dele mesmo. Tá ligado? Eu gostei bastante. Já tive a oportunidade de jogar com ele. Nos servidores privados da Lug. Agora que lançou. Mas. Não achei. Assim. Eu achei ele legal. É um personagem bem forte. Mas dentro das composições hoje em dia. Né. Que a gente tá seguindo. Não sei aonde vai encaixar muito bem essa classe. Mas. Vai ser muito forte. No meu ponto de vista. Tá galera. É muito fácil deixar bem claro isso aqui pra vocês. Passando agora pros alados. Nos alados nós temos os sacerdotes. Que são as classes. A classe voltada pra cura do jogo. É a classe que tem o maior número de buffs. Né. Que vai te ajudar ali né. No desenvolver da sua PT. E também tem a cura. Que é um potencial dela. É uma classe voltada pra isso. Pra dar suporte. Às PT. E dar suporte aos grupos. Tá. Então. Basicamente. Ela tem a build dela full defesa. Full com. Né. Ela cura menos. Mas resiste muito mais. Mas atualmente é a build mais utilizada entre sacerdotes. Que vão TW. Que vão guerra. Tá. Porque o sacer precisa ficar vivo. Pra ressuscitar o pessoal. Que tem essa habilidade. E eles. E também. Pra curar a galera. Então eles precisam ficar vivos mais tempo. Mas também tem a build full int. Que a galera fazia bastante no passado. E é uma build muito forte pro sacerdote. Porque ele consegue te paralisar. Te dar sono. Te debufa. Depois ele te dá o atacão pra arregaçar. Então. É uma classe bem legal pra isso. Mas eu acho que demora muito o combo dela. Então por isso que talvez um full int. Não é tão. 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 Interessante assim. O full com. Ele acaba sendo um pouco melhor. Porque ele consegue ficar vivo. E o importante do sacerdote. Tá vivo na PT. Porque ele tem que ser útil ao morrer. Se por acaso a PT começar a morrer. Ele vai dando reze. Tentando viver a isola do mundo. Eu joguei sacerdote. Sacerdote muito tempo. Na versão 1.5. Lá no passado. Que inclusive. Aqui o tal History. E era difícil. Duskizinha. Era treta. Tinha que ter muito dedo. Eu falar pra vocês. Como eu falei pra vocês. O contraponto deles. É que não tem muita habilidade. Pra ataque. Né. Ele é voltado mais pra defesa. Tá bom. Mas pro suporte. Né. Os arqueiros. É a classe leve aqui. Dos alados. E eles são os arqueiros. Dão muito dano. Agora eles vão dando tanto de longe. Quanto de perto. Mas antigamente só dava dano de longe. Agora eles conseguem dar dano de perto. Deu uma vantagem legal pra classe. Porque tava meio esquecida. São uma classe muito. Mas muito boa. Em PVP de grupo. TWs aqui. É uma praga. Tá. Tem muita mobilidade. Fica invisível. Parcialmente. Tá. Tem muita mobilidade. É uma classe que tem. Um DPS muito grande. É uma das classes. Com o maior DPS. A range do jogo. Tá. Então. É muito forte. O arqueiro. Só que ele é a classe leve. Então ele não tem nem defesa física. Nem defesa mágica. Muito avantajada. A build dele. É Fudex. Tem gente que tenta inventar outras builds. Mano. Esquece. Ele é feito pra dar dano. Então faça a build dele. Que é o que ele serve. Você vai buildar outra coisa. Vai cagar o boneco. Tá ligado. Faça ele. É. Fudex. E aí você vai ter duas vertentes dentro do Fudex. Tá. Você pode fazer ele voltado pra Dunning Skill. Onde você vai querer voltar o seu set. E tudo mais. Pra aumentar a sua destreza. Ou você pode colocar DPS. Pra bater mais rápido. Né. Pra chadinha. Tic 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 tic. Que hoje em dia tá meio defasado. Né. Tem muita habilidade. Todas as instâncias elas. Meio que nerfaram o auto ataque. Buffaram muito mais ali. Pra você bater com habilidades. Então acho que talvez a build ali mais legal. É você fazer dentro do. Da build onde você tem a maior quantidade de destreza possível. Dentro da classe dos alados. Nós também temos. Na raça dos alados. Nós também temos o paladino. Paladino. Que é uma classe que tá meio esquecida no jogo. Porque ela não veio com muito propósito. Mais ou menos o que eu falei do macaco. Só que o macaco tem mais vantagem ainda. Que tem muito mais mobilidade. E no PVP mais forte. O paladino. Ele é um off tank. Ele é a classe pesada aqui também. Dos alados. E ele consegue ter uma boa resistência. Ele tem umas habilidades bem legais. Que trazem pra ele. Um avanço né. Ele é um bom push line. Tá ligado. Ele consegue sair correndo no meio da galera. E batendo em todo mundo. E pararia e pararia. Chega lá na frente. Estuna. Piroca. Tudo mais. Bicho é doido. Tá ligado. Mas ele acaba não tendo um dano. Tão. Avantajado né. Porque ele é pesado. Então não é feito pra dar dano. Mesmo necessariamente né. Ele dá um dano legal. E tem uma defesa bacana. Então ele tá ali meio que. Pra poder se jogar no meio da galera. E atrapalhar o máximo possível. É uma classe divertida de jogar. Não vou negar pra vocês. Mas não é uma classe assim. Que dentro do PVE. É muito útil. No PVP. É mais divertido. Tá. Então. Deixo esse ponto pra vocês. Como eu falei pra vocês. Não são classes que eu. Tive a oportunidade de jogar há muito tempo. São classes que. Tanto o atirador. Quanto o paladino. Que eu conheço mesmo. Mais por pesquisar. Do que por jogar mesmo. Não cheguei em nível alto. Com nenhuma das duas classes. Passando agora aqui. Pra rastos abissais. Nós temos o espiritualista. Que é a classe. Com o maior DPS. Mágico do jogo. E é a segunda classe. Com o maior dano. Burst do jogo. O espiritualista. Ele é um canhão de vidro. Porque. Você tem duas habilidades. Que você pode usar nele. Que é magia branca. Ou magia negra. Tá. Ambas habilidades. É conjuráveis no momento. Que vai decidir. O que você precisa. A magia branca. Te aumenta o nível de defesa. Mas sacrifica o nível de ataque. E a magia negra. Sacrifica o nível de defesa. E te bonifica no nível de ataque. Então por isso que ele é um canhão de vidro. Porque quando você colocar modo de ataque. Alguém te bater. Você vai morrer fácil. Porém. Ele tem muito AOE. AOE é o que? São habilidades em área. E também congelamentos. As paralisias e tudo mais. Em área. Ele consegue ser bem chato. Ele acaba não sendo um bom finalizador. Mas ele é um bom sugador de vida. Tá ligado? Ele acaba sugando a vida do cara. E alguém vem e finaliza. Normalmente acontece muito isso. Dentro das TWs que eu vejo. Tá. Mas o pituitor é muito chato. E ele é uma classe. Que quando tá no endgame. É uma classe muito tediante. De matar. Se o cara souber jogar. Por quê? Ele tem um perk de habilidades de defesa. Quando você joga magia branca. Por exemplo. Você já aumenta seu nível de death. Você tem ali. A arma da vingança. Que. Quando você coloca no seu personagem. E alguns outros buffs também. De lacro e tudo mais. Você estuna o inimigo. Quando te bate. Você lacra o inimigo. Quando te bate. Ou seja. Você fica um chato te bater. Ninguém quer te bater. Prefere tomar o seu dano. Do que ficar te batendo. Entendeu? Então é legal. No endgame essa classe. Se você tiver dedo pra jogar com ela. Ela é muito forte. O contraponto é que ela morre muito fácil. Se você não tiver muito bem equipado. E também não tiver preparado com o inimigo. Não tiver muito dedo. Então você vai acabar morrendo. Passando agora pros mercenários. Que é a classe queridinha de muitos. E odiada por vários. O mercenário é uma classe hoje em dia. Que ela voltou mais pra habilidades. Como eu falei pra vocês. Nerfaram muito o DPS. Em instância. Mas no PVP tá muito forte. Mas ela é uma classe também leve. Full destreza. Voltada pra dano. Assim como os arqueiros. Só que eles são melee. Ficam invisível. Eles tem buff pra recuperar a vida. Quando bate nos inimigos. Eles tem aumento de crítico. Tá ligado? São os assassinos mesmo no jogo. Eles chegam invisível. Te mata e some. É bem isso que a classe faz. Tá ligado? Eles tem muitas habilidades. Fortes. Né? Que aumentam muito. Potencializam muito o ataque dele. Tipo 400% dano da arma. É bem chato isso. E se você tiver usando o perk de skills certas. Se tiver bem posicionado e bem legal. Você faz um estrago. Porque você vai matando pessoas importantes dentro de uma TW. Por exemplo. Você vai chegando atrás de um mago. Chega atrás de um espiritualista. E são classes que fazem muita diferença. Chega num sacerdote. Que é o suporte do time. Imagina. É um assassino. Você explode o sacerdote. Acabou. Tá ligado? Os caras ficam sem suporte. Então ele é uma classe legal pra isso. Né? No PVP em grupo. Não acho ele tão legal. Mas no X1. Cipá é a classe mais forte que existe. Tá? Porque ele bate muito. Recupera a vida. Tem muito crítico. É um demônio. Literalmente. Tá? Passando agora aqui pros guardiões. Nós temos os arcanos. Que são a classe pesada. Aqui. Do... Dos guardiões. Né? Esse. Como o nome diz. Eles batem... Com a espadinha. De longe de perto. Porque eles usam habilidade física e mágica. Tá? Então eles tem todo esse parangolê dos arcanos. Né? É bem legal a classe. Bem divertida. E por ser pesada. Tem muita resistência. E é uma classe que também consegue ter muito dano. Mesmo tendo resistência. Tá? Porque é uma classe que tem combos que counteram a defesa do inimigo. Eles conseguem... É... Tirar a defesa do inimigo. E assim eles potencializam o dano deles. Entendeu? Sem contar que tem o... A... A Blade Blade, né? A Blade Blade é uma skill que eles ficam rodando mesmo a espada. Assim. Que nem um furacão. E dando dano em área. Isso pra PVE é muito forte. Mobada. Essas coisas. Você mata tudo. E você consegue, por exemplo, usar o buff do mercenário pra recuperar a sua vida enquanto você tá rodando que nem um peru. Como é que você nunca morre. Entendeu? É a classe mais forte pra você jogar PVE. No meu ponto de vista, se você quer diversão também. Tá? Você... Por exemplo, a Feiticeira também é forte pra caramba pra jogar PVE. Mas os arcanos, eles são mais fortes ainda porque tem muita resistência. E eles vão pro pau mesmo. Tá ligado? Eu acho bem bacana essa classe. Eu acho que a classe também é mais equilibrada do jogo, tá? Então, não tem muito o que dar ponto negativo. Ele é médio em tudo que ele faz e bom na defesa. Entendeu? E se você burstar um cara, ele é bom no ataque. É mais ou menos isso. A classe. Passando pros místicos. É uma classe também que eu joguei, me diverti bastante. Porque eles são uma mistura de Feiticeira e Sacerdote. Eles tem cura e também tem Summons. Que são basicamente os pets. A diferença da Feiticeira é que ela domestica os pets do jogo. E o Místico, ele tem a própria conjuração dele. Tem o Demônio. Tem a Dama da Noite. Tem a Ult também lá. Que, enfim, cada um faz uma função. O Demônio bate de perto. É muito bom pro PVE. A Dama bate de longe. E o Demônio é a Ultmente. Bate de forte. Machuca. Machuca muito. Enfim. Os Místicos também tem, como eu falei pra vocês, cura. Tem os Summons. Tem ervas. Essas ervas, elas têm cura. Elas dão chi. Elas, enfim, fazem várias coisas. Dão dano também. São bem legais essa parte. Não é uma classe que tem muita quantidade, assim, de habilidades pra usar contra o inimigo em relação a dano, tá? Você fica um pouco limitado. Não tem uma versatilidade de habilidades muito grande. Mas é uma classe também bem forte. Endgame também é bem chato. Porque você tá batendo, 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 batendo e ele se cura. Tá batendo, batendo, batendo e ele se cura. E a cura dele é instantânea. Então é bem chato de você conseguir matar um cara desse, por exemplo. É só combando mesmo. Porque no endgame ele fica muito chato. O contraponto dele é que, como eu falei pra vocês, ele não tem muitas habilidades pra você bater. E é uma classe também que dá pra você fazer ele com o Inti. Fica muito forte, tá? Tem gente que arrisca fazer híbrido. Inti com, né? Fazer mais ou menos ataque e defesa. Mas eu acho que fica meio quebrado. Não acho muito legal, não. Passando agora pra última raça. Que são os Sombrios. Tá? Os Sombrios nós temos o Retalhador. Que veio na intenção ali de tentar bater de frente com os mercenários. Que os mercenários estavam descontrolados. Matando tudo, matando todos. Criaram o Retalhador. Ele é um personagem leve, mas ele é de contenção. Assim como os guerreiros, tá? Então eles tem uma boa mobilidade. Absurda a mobilidade deles. Fica invisível. Vira fumaça. Corre pra lá. Corre pra cá. São copiadores. Tipo Kakashi, tipo Sharingan. Copia a habilidade dos inimigos. Pode usar contra eles também. Cada personagem ele copia uma habilidade diferente. E tem uma grande mobilidade, como eu falei pra vocês. E muita contenção. Eles paralisam o alvo por muito tempo. Tranquilamente. Tá ligado? Então isso daqui também é bem interessante. Você paralisar, por exemplo, numa TW. Um mago que tá dando prejuízo. Um sacerdote. Assim como mais ou menos o que os mercenários fazem. Ele consegue fazer. O mercenário com mais êxito de finalização. E os detalhadores com mais êxito de contenção. E eles dão contenção até mesmo em área. Tem muita habilidade. O contraponto deles é que eles são leves. Não tem muita defesa nem ataque. Porém eles têm uma coisa bem bacana. Que é um buff. Que quando o alvo tá longe e te bate. Você toma menos dano. Então meio que você tem que... Você meio que countera arqueiro. Dá uma prejudicada nos magos. Nos espiritualistas. Mas se chegar e grudar em você o mercenário. Vai te counterar. Eles foram criados mais ou menos pra tentar amenizar um pouco. A paz igual um pouco os mercenários. Mas enfim. Acaba sofrendo um pouquinho. E por fim nós temos as tormentadoras. As tormentadoras é uma classe também que eu joguei muito, muito. Tem até série no canal aqui. Gosto bastante dessa classe. Porque é a única classe que bate andando no jogo. Então você consegue tipo... Trolar muita gente. O cara pular em você. E você ficar correndo dele batendo. E o cara tentando te pegar. Tentando te pegar e você batendo nele. É uma classe também de contenção. É uma classe que tem... É... Habilidades legais pra paralisar. E é uma classe um pouco difícil de jogar. Tá? Acho que a raça mais complexa de jogar são os sombrios. Porque o retalhador. Você precisa usar as habilidades pra dar contenção. E a tormentadora você precisa ter a noção da mobilidade dela. Que você tem que bater andando. De controlar as cargas. Que ela tem carga de gelo e de trovão. Você precisa controlar ela pra saber as habilidades que você vai usar. E interfere bastante nas habilidades. As cargas que você tem. Interfere muito o seu combo. Então você tem que ter esse know-how de conhecimento. Ao mesmo tempo que você tá no meio do PVP. É legal que essas duas classes que eu falei por último aqui. Retalhador e o tormentador. Se transformam num ser meio demoníaco. E aí quando eles são transformados. Boostam eles bastante. O retaliador tem muito... As skills deles ficam muito breves. Também o tormentador também fica muito rápido. Enfim. Aumenta a resistência. Mano. Fica bem cabuloso. Transformado. Dura por um tempo a transformação deles. Diferente dos... Dos... Selvagens. Que você pode transformar e ficar por muito tempo. A deles dura por pouco tempo. Mas nesse tempo que você tá transformado. Você faz um estrago muito grande. É saber usar as habilidades nas horas certas. É mais ou menos isso. Por isso que precisa de ter muito dedo pra jogar com essas classes. Mas é isso galera. Fiz um resumão aqui sobre todas as raças. Todas as classes. Eu espero ter ajudado vocês a decidirem mais ou menos o que vocês vão jogar. Daqui pra frente. Se foi útil esse vídeo não esquece. Deixa aquele gostei. Se inscreve aqui no canal caso você não for inscrito ainda. E adicione esses vídeos às suas redes sociais. Vai me ajudar bastante aí. A trazer acesso pro canal aí também. E tudo mais. Demorou? Tamo juntão. Não esquece. Link do PW History aqui na descrição. É nóis. Valeu. Falou. E tchau.